Quem precisa usar roupas maiores sabe, nem sempre é muito fácil encontrar peças confortáveis e bonitas. Mas esse cenário está mudando. Cada vez mais as marcas investem no plus size. Afinal, todo mundo merece encontrar roupas lindas e aproveitar as tendências que combinam com seu estilo. Antigamente as roupas plus size eram muito senhoras, eram roupas simples que a gente tinha que vestir. Obrigado, porque não tinha opção. Hoje em dia não. Hoje eu posso entrar em uma loja e vestir um vestido, um macaquinho, uma saia, um short. De acordo com dados da Associação Brasileira do Vestuário, o mercado plus size cresce 6% anualmente e movimenta cerca de 5 bilhões. Esse percentual corresponde em média a 300 lojas físicas e 60 virtuais. É o caso da Lorena, que há um ano vem empreendendo nesse segmento. Eu comecei a vender justamente porque eu comprava para mim e não dava e eu colocava na internet para vender. Então assim, como eu comecei a vender muito e aí o meu marido falou assim mesmo, olha, acho que aí tem alguma coisa que a gente pode investir. Então foi com a ajuda dele também, do meu pai, que também toda a gente, a família inteira. A minha família inteira sempre foi de gordinho, então o meu maior público era da família, no meu começo. E para quem usa plus size e ainda tem dúvidas na hora de escolher o melhor look, é só ficar de olho nessas dicas preciosas. Como ela tem um volume maior para a parte de cima, ela tem muito busto, um pouco mais de barriga. Então as cores escuras a gente põe para cima e as cores claras para baixo. Aqui nessa combinação a gente está buscando uma unidade visual. Então você pode perceber que não tem quebra de cor entre essas duas cores. Isso dá uma harmonia visual muito melhor para o corpo plus size do que se a gente tivesse cores contrastantes.